Nove pessoas foram presas hoje em São Paulo e Minas Gerais acusadas de participar de um esquema de fraudes na renovação de carteiras de motorista. O grupo conseguia regularizar carteiras que estavam bloqueadas. A operação foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal em parceria com o Ministério Público de São Paulo. Cem policiais cumpriram mandados de busca e apreensão e de prisão. A quadrilha cobrava até 3 mil reais para a regularização dos documentos. As buscas aconteceram em residências, centros de formação de condutores e escritórios de advocacia. Ao todo, o grupo desbloqueou cerca de 4.500 carteiras de habilitação entre 2008 e 2011, movimentando nesse período mais de 15 milhões de reais.